Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui nos reunimos, sim, eu, você, Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos aqueles que querem ouvir a palavra e a mensagem de Deus. Aqueles que creem, aqueles que estão dispostos a se entregar a Deus e assim ser conduzidos por Ele. Através do Espírito Santo, até os braços do Pai. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos ter pensamentos bons e tirarmos tudo que não presta. Porque na hora em que Deus nos encontrar, que possamos estar o mais puros possíveis. No amor, na pureza verdadeira de um amor verdadeiro. Na justiça de Deus não existe fralcatuas. Apenas a verdade aparece. Não somos julgados pelo próprio Deus. Mas está sim pela nossa mente que nos revela os nossos pensamentos, os nossos desejos secretos. Que só Deus sabe. Mas que escondemos no mundo. Até aquele momento em que nós temos aquele encontro pessoal com Deus. Talvez, quando nós deixamos esse corpo e temos o julgamento pessoal. A nossa mente se abre e mostra para nós. Não para Deus, porque Ele já sabe de tudo. Mas para que nós possamos entender porquê e como nós procedemos na nossa vida aqui, terrena. Aqueles momentos em que nós deixamos de ajudar. Aqueles momentos em que nós desejamos algo, algo para nós, que era ilícito, era errado. Aqueles momentos em que nós tivemos pensamentos pecaminosos. Por mais que tenha sido só pensamentos. Mas já se consumiu, assim dizia Jesus. Se você pensou e fixou, você aceitou. Porque muitas vezes temos um pensamento, mas quando nós saímos e lutamos para sair, você está lutando contra este pecado de uma certa forma. Então, tudo isso vem à tona, os nossos atos que fizemos aqui. As nossas atitudes, as nossas palavras, muitas vezes ásperas. Muitas vezes tipo uma faca de dois gumes que nós enfiávamos em outra pessoa. Por isso, devemos medir com a própria medida. Como eu sempre falo, não devemos julgar. Porque Deus mesmo nos disse através de Jesus. Do mesmo modo que julgamos, seremos julgados. Do mesmo modo que nós queremos as coisas boas para nós, que possamos assim desejar para os outros. Se eu quero que as pessoas falem com educação para comigo, por que eu não falo com educação e com respeito, com palavras carinhosas para os outros? Não importa se eu recebo, coices muitas vezes, tapas, chutes, pontapés, mas a minha conduta de cristão é o contrário. Como diz Jesus, se dá-lhes um tapa na sua face, entregue a outra. E assim, nós iremos mudar. A cada dia para que, nesse momento de reencontro, de julgamento pessoal, nós possamos ter o mínimo de falhas possíveis. E só depende de cada um de nós, do nosso modo de viver, como eu falo todos os dias. Primeiro, sermos gratos por qualquer situação em nossas vidas. Agradecer a Deus por se manter com cada um de nós, segurando as nossas mãos em todos os momentos e situações. Segundo, o dia seu pode não estar sendo tão bom, mas imagina tantas outras pessoas que estão piores. Tudo é motivo de agradecimento, não importa o tormento, a dor, a situação ou o aumento. Pelo menos, há muito tempo, para cá, eu o faço assim. Porque sem Deus eu não aguentaria nenhum porcento de tudo que aconteceu na minha vida. Por isso, não tenho méritos nenhum, a não ser o agradecimento a Deus por ter me mantido de pé, por me cuidar sempre, me acolher em teus braços de Pai. E assim eu creio que Ele faz com todos nós, em todos os momentos. Por isso, que possamos mentalizar as nossas muitas faltas e nos entregarmos e entregarmos a Deus. e pedirmos a força dEle para que possamos vencer e pagar aqui os nossos muitos erros e apagar de nossa mente esses más desejos, esses más pensamentos e esses más atos, atitudes que nós possamos ter tido, mas que não queremos mais. A oração, os joelhos ao chão e o clamou de um coração que implora a Deus por salvação. E assim Ele o ouve. E a partir do momento que Ele, Ele nos purifica e nos perdoa de nossos pecados, porque ver que nós não queremos mais, por isso, o momento é agora. E a decisão, como sempre, é minha e a sua. Não me leve para o lado mau, muitas vezes, o conselho para Deus dado a todos nós. Deus abençoe a cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, na situação que vocês estejam. Mas que a misericórdia de Deus se estenda e o braço firme e forte e poderoso do Senhor desça até você e vos proteja, vos salve, vos cure, vos defenda em Cristo nosso Senhor. Amém? Amém. Amém.